bom dia minha gente tudo bom como vão as coisas é estamos de volta aqui mais um vídeo hoje vou começar a desenvolver finalmente a escala de valor tonal do amarelo né a nossa paleta monocromática do amarelo só que hoje com acréscimo do preto e aqueles tons esverdeados lembrando que a última que eu fiz foi essa aqui né só do amarelo ao branco até aqui ó o resultado porém hoje a gente vai avançar para uma paleta é mais longa assim é uma escala de valor tonal mais longa é encontrei uma referência que tá no computador não vou poder mostrar também tá no laptop aberto aqui do meu lado é mas vocês vão vão descobrir o que é a para começar a paleta amarelo branco e preto eu começo somente com amarelo vamos lembrar que a ideia aqui não é misturar o branco o preto e o amarelo é não é que não pode fazer isso mas a ideia é ver o efeito do amarelo com a mistura do branco e preto se você começa a misturar o branco preto com amarelo que é possível também é você perde um pouco da questão cromático cinza prevalece muito é fica por um outro estudo esse é para conhecer o efeito do branco do preto no amarelo um pouco separadamente é a referência que eu tenho vocês procuram no google vocês vão achar tá aqui do meu lado é uma escultura do nosferato aquele personagem vampirão lá do escultor peter gabriel murphy tá é uma escultura realista meio engraçada até eu gostei da expressão vou brincar um pouquinho aqui agora é esse esverdeado eu gosto muito de filme de terror filme antigo de terror principalmente e tem uma atmosfera bacana tem os personagens icônicos aí da cultura cinematográfica aí e né já fiz um frankstein adoro fazer o drácula também essas coisas nosferato é um personagem que eu também curto muito a gente ou aquele original zão eu vou dar uma brincada aqui com ele vou até deixar a cabeça dele um pouco mais comprida também estou esboçando com amarelo né ah não sei deixa eu dar uma brincada aqui é dá para ver né que às vezes dá um contraste muito estourado amarelo e amarelo some e dependendo de como for o vídeo vídeo não a pintura da minha empolgação eu posso até fazer em duas partes vamos ver como é que ele vai estar daqui a uns 40 minutos que é uma referência que possibilita bastante trabalho de detalhe se a paleta tiver desenvolvendo legal me empolgar eu eu continuo vou deixar para decidir isso inclusive uma coisa que muitas vezes acaba decidindo na hora no no o quão detalhado vai estar a pintura raramente eu faço querendo detalhar é demais mas às vezes eu encontro uma possibilidade no meio do caminho e me empolga daí quando eu empolgo e já era que daí eu vou ficar fazendo lá se não é um algo que tem um prazo ou uma uma coisa que eu preciso entregar né ó mas o nosso ferato ele é ele é muito sempre que sei que ele é fácil de desenhar mas é que eu gosto tanto e eu adoro esses dentinho do meio de vampiro do nosso ferato parece um coelhinho do mal legal dá para aumentar esse queixo dele aqui e dá para colocar um pouquinho mais de carne na bochecha ó reparem que a forma e inicialmente ela é bem mais bidimensional e simples mas depois eu vou colocando mais informações e vou criando uns vincos umas reentrâncias eu diria que o desenho cinco minutos cravado aí no relógio desenho já tá aí a estrutura básica dele né já tá reconhecível inclusive o personagem é então agora eu vou colocar um pouco de preto e para poder baixar o valor tonal desse amarelo e como eu costumo dizer eu queria dar um ctrl s no desenho o que que seria dar um ctrl s no desenho é seria registrar agora com tom mais escuro as partes mais importantes e para eu poder lavar depois tirar o branco do papel desenvolver o valor tonal chave mais baixo sem me preocupar muito em perder ó e o nosferato e eu escolhi também e por conta da e da atmosfera que esse esverdeado que esse esverdeado esquisito aí do preto com o com o amarelo eu acho que ele vai compor uma paleta interessante para o nosferato da vida e as vezes empurra o pincel na direção contrária é só de marcar aqui e se não fosse uma pintura se eu tivesse fazendo sei lá uma página de quadrinho e o desenho fosse protagonista não há o volume mas mas isso aqui já poderia ser considerado quase uma arte final vamos supor se eu decidi fazer um quadrinho com guache aguado assim essa orelha uma orelha está escondidinha mas essa aqui ela tem um charme e ela está privilegiada na composição mas ela está mais virada para cá então dá para a gente mostrar mesmo essa orelhinha gostosa de nosferato essa orelhinha que parece que está com um bolor ainda mais com esse verdinho que eu estou usando olha que legal putz e o pincel chato né galera as vezes eu eu falo eu não falo muito dos pincéis mas podia falar até mais aqui tanta coisa para falar aqui mas eu gosto muito de usar o pincel chato vocês viram que eu desenho com ele a dinâmica do pincel chato que eu gosto bastante ele cria esse efeito de pincel seco quando eu quero as vezes escurecer um pouquinho mas não cobrir muito está vendo o que eu falei se eu não fosse pintar se eu fosse trabalhar só tipo uma arte final meio aguadinha no meu desenho eu ia usar o pincel seco para caramba e eu gosto também do pincel chato desse efeito aqui que ele tem uma pincelada grossa quando eu puxo assim fina quando eu puxo para baixo então no meio da pincelada até eu consigo trocar a espessura não sei dessa coisa blocada lembra um pouco o marker as vezes mas na minha opinião pincel chato é mil vezes melhor que marker pincel chato com uma aquarelinha um guachaguado mil vezes melhor que esses markers muitas vezes copia essas coisas que é caro tem que ficar trocando mil vezes de refio essas coisas e um estojinho de aquarelas faz miséria com pincel chato ou dois nada contra quem usa a marca também é óbvio é do gosto do povo aí eu digo porque as vezes o aluno fica preso num esquema que na verdade a ferramenta não faz muito sozinho né daí se estudar com um pincel geral você comprar um pincel e meia dúzia bisnaga de tinta dura meses e você pode fazer muita pintura assim pintura esquete né desenhadinha com meio tom mas ó esse verdinho com amarelo que surge do amarelo com preto ele é menosprezado muitas vezes pelos alunos eu acho que é por causa da dessa cor esquisita que parece que tá errado parece um mofado aí né como a gente disse mas você vê como o contexto ajuda o Nosferatu ele fica muito bem representado nesse tipo de tom não dependendo de como for eu faço até esse vídeo só com o desenho e dou um trato no desenho pra mostrar pra vocês alguns aspectos de finalização com guache finalização assim com essa cara mais de arte final pra quadrinho ilustre uma coisa mais gráfica né porque pra mim isso aqui é um híbrido entre desenho e pintura mais puxado pro desenho quando eu começar a pintar eu vou sumir com muitas dessas linhas que às vezes dá até dó porque eu gosto de trabalhar com linha também e mas não dá pra ter os dois né assim eu até faço um híbrido um pouco mas no geral você tem que abrir mão do desenho pra obter a pintura ou desencanar de fazer uma pintura pra parar no nível do desenho é ou um ou outro não tem problema só que você tem que fazer uma escolha faz dois também às vezes desenha depois desenha e pinta o mesmo referência eu aqui no caso talvez faça dois vídeos porque daí eu um vídeo eu registro o desenho e o outro eu me dedico mais a registrar pintura mas é algo que muitas vezes eu eu também me questiono o a coisa do quando eu preciso avançar na luz e sombra ou não né avançar que eu digo na luz e sombra é pra sair da linguagem do desenho bidimensional da linha e entrar na linguagem da pintura que é duas massas de luz de sombra de cor não tem nada que me obrigue mas eu se eu quero aprender a pintar eu preciso pintar então também ficar parando na etapa do desenho toda vez porque tá com dó do desenho daí não vai nunca aprender a pintar o que pode fazer às vezes também escanear no meio da etapa guarda o desenho digital bonitinho e depois continua vai do gosto de cada um então tá decidido hein vou ficar vou dar uma definida legal no desenho aqui então vou gastar um pouco mais de tempo definindo do que eu gastaria se eu fosse é se eu fosse pintar talvez eu já ia começar a manchar e tirar o desenho né não ia ficar lambendo tanto o desenho até teve um cara uma vez que perguntou isso né do por que que eu faço duas vezes então a ideia não é mesmo que eu faça duas vezes necessariamente essa primeira vez eu tô conhecendo melhor a figura desvendando um pouquinho dos mistérios dela pra na segunda que é pra valer mesmo marcar a luz e sombra e avançar pra linguagem da pintura propriamente dita ó defini a silhueta defini esse caroço na cabeça dele é é eu acho que basicamente o desenho tá aqui mas eu vou avançar agora com o preto e talvez um pouco de marcação de luz e sombra pra pra mostrar mesmo pra questão didática pra ficar mais fácil pra vocês verem o que que eu penso quando eu tô desenhando então antes já aqui esses vídeos tem o intuito né de desvendar a técnica aí pra vocês processo né é então primeiro eu vou avançar pra um tom médio tá vendo esse verde do da mistura aqui do preto com amarelo vou tirar um pouco do excesso da tinta que o que a minha vontade agora é fazer algumas coisas com efeito de pincel seco ou dry brush né que é que é isso aqui ó tá vendo um dos segredos do pincel seco é puxar rápido o pincel pra ele fazer a textura é mas as vezes também com o pincel chato dá pra fazer um pouquinho de linha ó limpo aqui um tom mais escuro vou acertar essa essa olheira olha dele olha que gostosa essa mancha do 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 pincel falhadinho chato é uma pena eu não tenho conseguido fazer meus quadrinhos mais com tinta nem nanquim nem nada tô fazendo tudo digital por causa do tempo que toma após produção escanear arrumar mas que é um prazer mexer com material tradicional assim com pincel e tudo é um prazer se um dia eu tiver mais é tiver mais é condições aí de tempo né pra pra mexer nos meus quadrinhos mais tempo a fazer as páginas não tem que dividir tanto minha atenção com um monte de outras coisas eu até volto a fazer no papel mas é engraçado porque eu acho que isso aí não tira o digital não tira nada da qualidade eu acho do que dá pra fazer o que mais influencia é porque eu acho mais prazeroso mesmo desenhar no papel o contato com material tradicional com a cerda do pincel é gostoso mas resultado prático tô fazendo digital faz tempo e num pra quadrinho pelo menos não acho que perde não na imersão da história né no que precisa pro pro leitor curtir a história não acho que ele curte mais quando é feito na tinta e menos quando é feito digital acho que isso é bobagem mas eu curto é meio egoísta na verdade é pra mim o prazer ó que legal tá vendo já dá um falhadinho e aí é legal essa coisa o rosto dele tá virado pra cá e o olho dele tá no sentido oposto sempre cria uma dinâmica interessante vou acentuar um pouco mais os tons escuros tentar não desenhar muito né assim que eu digo desenhar é é não contornar não fazer de forma muito literal tudo é isso que eu falo desenhar muito na verdade tentar não tentar evitar fazer um registro muito literal tenta achar uma mancha que sintetize aquilo de forma mais abstrata sempre preferível deixar o cérebro preencher um pouco algumas áreas né ao invés de descrever tudo nos mínimos detalhes pra quem tá olhando pro seu trabalho deixa uma parte pra pessoa desvendar é gostoso é gostoso quando o cérebro completa é gostoso quando o cérebro completa agora eu vou subir um pouco o valor tonal e colocar um pouquinho do volume com esse verde ó e amarelo dá pra ver aqui né que eu tô misturando aquelas texturinhas de pincel seco em um ponto ou outro eu tô pensando escurecer bem o fundo no final pra valorizar a luz na cara dele então isso também já tá nos planos né aqui tem toda uma área de sombra também desse lado do rosto que eu vou trabalhar já já quando vier com aguado agora com esse pincel seco eu tô mais criando umas texturas mapeando um pouco a área de sombra tentando entender melhor como é que ela se relaciona aqui mas a sombra mesmo vai ser feita com aguado na próxima etapa é ah vai tem 20 minutos vou ter mais uns 2 minutinhos então vou colocar um tom de aguado molhei um pouco o pincel como se fosse uma aquarela agora ó então a ideia aqui é quase brincar de aquarela eu nem pus tinta eu pus só água lembra que eu falei que parece um marker ó eu pus um pouquinho de água no pincel sujo e repara como como ele cria um tomzinho de leve agora eu pus um pouquinho na tinta mesmo assim ó pincel sujo e água olha esse tom subtom que ele cria quer ver? se eu tivesse fazendo uma aquarela ó dava até pra dar um brilhinho aqui no nariz começando a dar saudade de pintar com aquarela mas eu vou ser forte e vou continuar no guache nada contra né óbvio aquarela mas é que eu ainda sinto que tem muita coisa pra eu desvendar do guache e o guache eu sinto menos tem menos gente fazendo menos tutorial menos coisa na internet isso aí virou um desafio depois de um tempo quando eu quero aprender alguma assim ver uma técnica nova geralmente eu assisto aconselho vocês inclusive vir de pintores de óleo que tem bastante coisa e o óleo é uma linguagem que se assemelha mais ao guache do que à aquarela se você quer desenvolver o guache denso né se fosse guache aguado é praticamente igual a aquarela seria o que eu tô fazendo aqui tem muita técnica de guache que você vê no youtube ah tutorial de guache se eu ia ver na verdade é um guache aguadinho assim tipo uma aquarela tudo bem também mas eu acho que o verdadeiro potencial do guache tá denso nos opacos mas as vezes eu sinto meio purista falando desse jeito sabe tipo o verdadeiro qualquer coisa parece zoado o que importa é a gente se divertir no fim das contas né ah lá galera ó se fosse um desenho com uma guadinha tava pronto já é mas eu vou agora parar então esse vídeo ó vou jogar uma sombrinha no olho vou parar esse vídeo é no desenho nessa etapa e vou começar um novo pra desenvolver agora a pintura densa mesmo tá e o valor tonal baixo e tudo mais então em breve tô postando mais um um abração até já